É, como ele já disse, eu sou o Marcos Carvalho, do Banco do Brasil, mas tá, Marcos Carvalho do Banco do Brasil, tá baixo? Ah tá, pessoal, vamos então assaltar a garganta. Pessoal, meu nome é Marcos Carvalho, Banco do Brasil, meu nome é Marcos Carvalho, do Banco do Brasil, tá, viemos aqui falar com vocês, conversar com vocês sobre o software Coruja, tá, o software de coleta de configurações, tá, vamos iniciar nossa apresentação aqui no Campus Party, falando sobre as mudanças na TI nos últimos tempos, nos últimos anos. A TI vem se transformando e são cinco mudanças importantes que precisamos destacar. Essas mudanças na TI são que os sistemas de TI passaram de um modelo centralizado para um modelo distribuído, espalhado, tá, não é downside, mas a TI hoje já não consegue mais ficar em um único ponto, em um data center único, porque agora tem filiais para tudo quanto é lado, né, e essas filiais precisam de suporte. Então, essa foi a primeira mudança. A segunda mudança é uma consequência da primeira. Qual que é? Com o modelo distribuído, os problemas também se tornaram distribuídos. Os problemas agora na TI são dispersos para todo lado. Um outro problema que houve na TI, tá, é a diversidade de tecnologia. Tem tudo quanto é tipo de tecnologia agora, você tem que enfrentar de tudo, de tudo, né. Então, é uma heterogeneidade de tecnologias. O quarto é o aumento da complexidade. É tanta rede, falando com tanta rede, é tanto roteamento, é, 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 é tantas configurações que o ambiente hoje é um ambiente altamente complexo. Os ambientes de TI estão ficando muito complexos. E por último, a cientificação da área. A área está cientificando. O que que significa isso? Significa, é que é o seguinte, ciência só existe enquanto documentação. Significa que nós, é, tem, a TI hoje se preocupa muito com documentação. Cientificar a área é documentação. Um exemplo é o AIT, que tá aí. O ISO, né. Então, a área está cientificada. Então, as cinco mudanças, as cinco mudanças do ambiente de TI, são essas. Modelo distribuído, problemas distribuídos, diversidade de tecnologias, aumento da complexidade do ambiente e cientificação da área de TI. E isso vai nos trazer um novo desafio. Qual é esse desafio? Como é que nós vamos gerenciar esse negócio? Como é que nós vamos gerenciar as configurações de um ambiente como esse? Um ambiente disperso, um ambiente complexo e agora heterogêneo. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos gerenciar as mudanças num ambiente tão grande, tão complexo, com problemas espalhados por aí, tá? E heterogêneo. Esse é o nosso desafio, superar essa dificuldade. Esse é o nosso trabalho. E aí, nós tomamos uma decisão importante. Aí, nós tomamos a decisão de construir, desenvolver um software para atender a essa necessidade. E essa decisão não foi fácil. E para construir esse software, a gente precisava de algumas premissas. A gente precisava definir algumas características, para ter certeza que a gente ia pegar o caminho certo. Para ter certeza que chegaríamos ao nosso objetivo, que era superar a dificuldade de gerenciar esse ambiente complexo. Gerenciar as mudanças, gerenciar as configurações de um ambiente complexo, de um ambiente disperso, de um ambiente heterogêneo. E para isso, as premissas que foram definidas dentro do projeto por hoje, foi a seguinte. Primeiramente, nós deveríamos ter um único repositório. Só um. Para quê? Para ter um único lugar de checagem. O único lugar para verificar as alterações que houve no ambiente, nas configurações do ambiente. Posso ter 200, 300, ou como o Banco do Brasil, 4 mil filiais, mas eu tenho que ter as configurações todas em um lugar. Para eu saber o que aconteceu nessas filiais. As mudanças que aconteceram nessas filiais. Então, eu preciso ter um repositório único. Essa foi a primeira premissa. Nós estabelecemos. A segunda premissa, é que as coletas dessas informações, deveriam ser automáticas, é claro. E a partir de um único ponto. Um data center, por exemplo. Então, de um único ponto, a gente deveria sair por aí, coletando essas configurações, buscando essas configurações. De forma automática, mas a partir de um único ponto. Para ter controle sobre isso. A terceira, a terceira premissa, foi utilizar só serviços do CPIP. Por quê? Está consagrado. A internet consagrou. Vocês consagraram. Os usuários consagraram. E a última premissa, que eu considero uma das mais importantes, foi a premissa de não utilizar agentes. Não usar nenhum método intrusivo. Não colocar agentes em quem você quer buscar a configuração. É ser agente. É agente. Então, qual é a nossa proposta? A proposta é, não usando agentes, utilizando serviços TCP e IP, partindo de um único ponto, buscar as informações, buscar as informações e guardar em um único repositório. Esse foi o perfil de partida do desenvolvimento do Coruja. Essa foi a proposta inicial do desenvolvimento do Coruja. A arquitetura. A arquitetura ficou muito bacana. Por quê? Porque eu tenho um único ponto, eu tenho um único ponto em que eu vou nas marcas que estão ao meu redor. Esse é o meu redor. Pode ser em qualquer ponto do país ou do mundo. Pode ser até fora do país. E a partir de um único ponto, a ideia é ir nos recursos tecnológicos, buscar a informação que você precisa, trazê-la a partir de um ponto único, utilizando serviços TCP e IP, trazê-las e armazená-las no repositório central. Ou seja, fazer uma base de conhecimento, um knowledge base, para que se conhecesse todas as configurações de mudança. Então, esse modelo é um modelo circular em que eu vou olhar toda a infraestrutura em 360 graus, vou enxergar todo o meu ambiente de TI, mesmo ele não estando no data center, mesmo as marcas remotas, e trazer as informações que eu preciso para conhecer todas as configurações do meu ambiente. Aí vem a pergunta, por que coruja? Por que com K? Bom, coruja com K, pelo seguinte, de knowledge base, em inglês, que é uma base de conhecimento, que a ideia é construir uma base de conhecimento das configurações que você tem espalhado por aí, trazer tudo para um único lugar, montar essa base de conhecimento, né? Mas, fazendo isso de um ponto único, em 360 graus, como o olhar de uma coruja. Olhando, em 360 graus. Como se fosse uma coruja, observando, buscando as informações. Ou seja, ter um olhar único, de 360 graus, para todos os equipamentos, e buscar essas informações, e montar essa base de conhecimento do ambiente de TI. O funcionamento. Como é que é o funcionamento do coruja? O funcionamento do coruja, é o seguinte, ele trabalha buscando informações, através de plugins, que são especificamente desenvolvidos, para cada tipo de recurso. Se eu tenho que falar com Linux, eu desenvolvo um plugin para falar com Linux. Se eu tenho que falar com sistema operacional IOS, eu desenvolvo um plugin para falar com sistema operacional IOS. Se eu tenho que falar com MacOS, a mesma coisa. Então, eu consigo, através de serviço TCPIP, falar com qualquer equipamento. Por quê? Porque serviço TCPIP, já é praticamente, o esperanto da informática, a linguagem universal. Então, é aí que a comunidade vai entrar. Nos ajudando a desenvolver novos plugins. Aumentar a gama de plugins. Nós só estamos dando o start, o início. Por isso, o coruja foi transformado no open project, foi transformado num projeto aberto, para que a comunidade o desenvolva junto com a gente. Certo? Que linguagem que ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido numa linguagem chamada TCL. TCL é Two Commons Language. É uma linguagem que é basicamente uma caixa de ferramentas muito boa para esse tipo de trabalho. É uma linguagem que, em alguns momentos, ela se parece com o Pio, em outros momentos com o Python, em outros momentos com a linguagem C. É uma linguagem muito bacana. Nós usamos ela e usamos uma extensão dela para fazer a comunicação utilizando o serviço TCPIP. Que extensão é essa que nós vamos? Extensão da linguagem. É uma extensão chamada SPECT. E por que nós escolhemos essa linguagem? Nós escolhemos essa linguagem primeiramente porque ela é open source. Nós não queríamos amarrar nada proprietário. Segundo, é uma linguagem madura. A linguagem que foi desenvolvida pelo professor John em 1988. Então, a linguagem tem toda uma história. Aqui no Brasil, ela não é tão desenvolvida, tão trabalhada. mas nos Estados Unidos ela é muito trabalhada. E é uma linguagem fácil de aprendizado. Isso é fundamental para projetos open source. Há projetos abertos. Porque sendo fácil, as pessoas conseguem se desenvolver mais rapidamente. Quer dizer, com duas semanas você já está conseguindo programar alguma coisa nela. Segundo, ela é leve, ela é flexível e ela tem um núcleo pequeno. Ela consome pouca memória. Isso para nós é fundamental. E ela faz um excelente tratamento de strings. Por isso que ela se parece em alguns momentos com o Pure. e ela é multi-plataforma. Você roda essa linguagem em Linux, em Windows, em MacOS, em Unix. Você roda em diversas plataformas. Eu queria destacar essa frase que o criador da linguagem disse, que é o que chamou a atenção e a gente vai descobrindo aos poucos que é uma verdade. Que praticamente qualquer código que você desconfia que vai funcionar, nessa linguagem funciona. Então a gente gostou muito disso. Facilita bastante o trabalho da gente. E aqui vem o outro pulo. Esse é o grande pulo. A gente se associar a outros projetos open source. A gente trabalhar com outros projetos open source. O que a gente fez? A gente desenvolveu o Coruja nesse modelo buscando essas informações especializado em buscar essas informações. Mas e aí como é que a gente vai apresentar essas informações? o nosso foco é buscar as informações. Aí como não tínhamos muito recurso resolvendo então trabalhar a camada de apresentação no MediaWiki. Então interligamos a busca o Coruja busca as informações e ele vai jogar lá no Wiki as informações de configuração. e aí eu não preciso me preocupar com a camada de apresentação. Eu tenho um outro projeto uma outra comunidade melhorando continuamente a minha interface de apresentação. Olha que coisa bacana. Aí eu fico ali tratando da minha proposta que é buscar informações. informações e o outro projeto o outro software do outro projeto vai apresentar no caso o MediaWiki. Por que que nós escolhemos o MediaWiki? Diniz? Por que que nós escolhemos o MediaWiki? Primeiro que ele é uma tecnologia de colaboração web 2.0 moderna open source maduro leve flexível e principalmente de fácil aprendizado. Eu aproveito toda a cultura que já tem na internet com a Wikipedia porque ele foi desenvolvido originalmente para a Wikipedia. Quem não conhece a Wikipedia hoje em dia? Ninguém. Todo mundo conhece a Wikipedia. E se não conhece em dois dias tratando lidando com ele é tranquilo. As funcionalidades que nós ganhamos ao integrarmos com o MediaWiki. Por que que tal o software o open source existe área de especialização. Ele é especialista em apresentar e juntar informações e fazer base de conhecimento. Vamos aproveitar isso. Nós queremos nos tornar especialistas em buscar informações. Ao juntar isso juntar as peças do Lego a gente ganha. Por que? Porque nós desenvolvemos tecnologia aqui lá no projeto MediaWiki também se desenvolve tecnologia e as tecnologias se beneficiam. Então eu vou me beneficiar pelas funcionalidades das características do MediaWiki. Quais são essas funcionalidades que a gente vai se beneficiar utilizando o MediaWiki com camada de apresentação? Primeiro eu vou ter uma interface padrão para o usuário. Uma interface conhecida e padrão já conhecida na internet que é o Wiki. Então ele já vem sabendo ele não tem choque ao lidar com o produto. Segundo controle de acesso. Por que? Porque lá no MediaWiki existem plugins que te permite controlar os acessos autenticar nos autenticadores que você tiver de back-end checar a senha em algum lugar que você tiver no back-end. Então a gente usa o LDAP porque a gente tem vários sistemas eu tenho as vezes que autenticar tanto no AD quanto no OpenLDAP ou em um HackF então eu tenho condições de através de um plugin LDAP no caso a gente está usando o LDAP Authentication para fazer essa autenticação com o nosso back-end. Então veja só eu já estou me beneficiando de plugins que foram desenvolvidos para o MediaWiki eu já estou me beneficiando indiretamente das tecnologias desenvolvidas para o outro projeto. Olha que coisa bacana essa união. o terceiro item também é muito interessante que é o versionamento eu busco as configurações muda a configuração aí eu jogo a velha fora e fico com a nova? Não eu preciso ter a velha como histórico eu preciso saber como é que estava esse equipamento antes então veja bem servidor Linux eu vou supor que eu vou nesse servidor uma vez por dia buscar a configuração dele no total de um mês eu fui lá 30 vezes dependendo do mês né eu fui 30 vezes só que ele se alterou nesses 30 dias que eu fui lá 4 vezes eu vou recolher as 30 vezes a configuração que eu guardo lá no banco de dados não eu vou recolher as 4 configurações que foram alteradas vou apresentar para o usuário a última mas se ele quiser ver as outras 3 que ficou para trás ele pode quem faz isso? Video Week aí eu uso uma outra ferramentazinha muito poderosa dentro dele compare as versões e ele me diz que foi alterado ele põe o menos do que foi tirado e o mais do que foi colocado ele faz um diff para quem gosta do Linux sabe do que eu estou falando então o versionamento tem uma característica forte notificação de alterações via e-mail pode ser SMS também olha só quando alguém muda uma configuração normalmente nós da área da área nós saímos atrás para ver o que foi mudado nós vamos inverter o jogo agora o equipamento foi alterado eu quero receber um e-mail se eu sou o responsável pelo equipamento eu quero receber um e-mail um SMS eu não quero eu tenho que correr atrás não eu sou pago para pensar eu sou pago para fazer tarefas mais nobres eu quero ficar vigiando o equipamento então o que acontece a notificação para mim você pode configurar para você receber as configurações olha quando alterar a configuração desse equipamento aqui eu quero ser notificado porque eu sou responsável por esse equipamento então o outro ponto forte é que ele consegue fazer notificações e agora dois pontos de gestão porque a gente não pode esquecer que a gente tem chefe e eles cobram para a gente é rastreabilidade que é um produto do versionamento rastreabilidade por quê? porque se o equipamento foi alterado eu consigo descobrir quando foi alterado como é que estava antes quem alterou e o que alterou é então eu posso rastrear todas as alterações dizer onde o cara foi então rastreabilidade esse é um ponto fortíssimo para o vídeo de administração de gestão das mudanças e auditabilidade tem aqueles caras chatos que vai lá para ver se nós estamos fazendo tudo certinho aí a gente mostra isso aí para eles então e aí essa auditoria não é mais feita de forma pulverizada ela é feita no único lugar no único ponto e isso traz uma economia de recursos lá na auditoria muito grande eles vão em um lugar pode ter uns três ou quatro pode ir mais gente né então tá vamos passar para o próximo arquitetura uma coisa que a gente fez questão além das premissas é de ser simples de buscar simplicidade o ambiente tá ficando complexo mas nós temos que buscar soluções simples nós temos que irmos atrás de soluções simples então ser simples é muito mais difícil que ser complexo tá ser simples do ponto de vista humano é muito difícil a gente tá sempre pensando nas soluções mais difíceis aqui a gente prezou pelo simples fomos atrás da simplicidade então vamos ser como é que a gente consegue fazer isso da forma mais simples aí resolvimos então que vamos fazer o seguinte vamos botar um coletor único um claro que vai ter backup um servidor eu quero dizer o único ponto você pode ter dois três quanto você achar que essa estrutura que é necessária para a sua estrutura para as suas necessidades né então um coletor único do ponto de vista arquitetural acesso só através do serviço da CPIP porque é o que tiver lá eu vou falar a linguagem que o equipamento quer falar comigo eu não vou impor nenhum tipo de comunicação em equipamento ah o equipamento tem internet então tá vamos falar o equipamento tem SSH então vamos falar SSH com ele ah o equipamento tem FTP vamos falar FTP com ele vamos falar a língua do equipamento não vamos reinventar na roda vamos ser simples não ter agentes não utilizar agentes remotos gente isso traz uma simplicidade espantosa não parece mas é espantoso trabalhar com agentes remotos é extremamente complexo dá trabalho tem que atualizar tem que cuidar da segurança é oneroso é complicado então para ser simples evite ser intrusivo evite as interveniências do outro lado camada de apresentação simples vamos usar um outro projeto a pessoa simples vamos ser simples já existe vamos reinventar para quê? se não está bom lá a gente enquanto comunidade vamos usar nossa contribuição se não está bom lá a gente vai e ajuda alguma fícola do media week que não estiver legal a gente colabora assim como alguma fícola que não estiver legal no coruja colabora mas para que fazer outro? vamos usar o que já existe o que está maduro o que está testado e o outro ponto importante da arquitetura para simplificar o desenvolvimento para simplificar a evolução foi a modularização nós dividimos em módulos plug-ins porque daí a comunidade pode desenvolver os plug-ins que ela precisa eu preciso falar com o Linux eu desenvolvo com o Linux não, não eu quero falar com o MacOS não tem eu vou lá e desenvolvo o que tem lá no MacOS tem um Tonete vou falar no mesmo não, tem FTP vou desenvolver então então as áreas especialistas podem trabalhar naquilo que elas conhecem eu trabalho com rede então vou pegar e vou fazer um plugin para trabalhar com a rede então eu vou trabalhar naquilo que eu conheço se eu sou um cara de Linux eu trabalho em Linux se eu sou um cara de rede eu trabalho em rede eu sou um cara de banco de dados eu vou trabalhar com o banco de dados eu sou um cara de web eu vou trabalhar com o servidor web né próximo olha os ganhos é disso que eu estava falando o ganho que a gente tem com o agente LED simplificação extrema é espantosa é espetacular a economia que se faz com isso por quê? ampliação da atuação é o primeiro ganho fantástico porque existem equipamentos que não permitem você colocar nada lá dentro que equipamentos são esses? switches roteadores appliances tem firewalls appliances VPN appliances não vão te deixar colocar nada lá dentro como é que você vai falar com esse equipamento? você não fala para você falar com esse equipamento você tem que ter um modo de comunicação que não dependa de nada do outro lado e fazer isso sem usar SMP não é fácil tá mas então o que a gente ganhou? a gente ganhou que a gente não vai ficar só no processamento nas máquinas nos computadores a gente vai também entrar na rede para buscar as informações a segunda fácil manutenção olha só o Banco do Brasil tem 4 mil agências já imaginou se eu colocassem 4 mil agentes e depois para atualizar suporte manutenção segurança isso tudo é custo é dinheiro uma filia uma empresa que tem uma filial aí com com 20 filiais são só 20 imagina o custo da manutenção do suporte segurança que no mínimo você vai querer um canal seguro para fazer isso isso tudo é oneroso é muito oneroso e complexo não é simples fazer a gestão disso então por isso que fica fácil a manutenção eu faço a manutenção em um único modo que pode coletor central ou coruja não tem nada por aí é aqui se eu tenho um problema ele está aqui ele está deslado está debaixo do meu braço próximo ganhos ao utilizar o Media Week como interface de apresentação primeiro cultura não tem que ficar fazendo treinamento treinamento custa dinheiro treinamento é custo é oneroso eu aproveito cultura eu não preciso fazer um um programa de treinamento para culturar ninguém porque o o usuário ele traz da sua casa da sua experiência na internet da sua experiência como usuário da internet a gente já traz experiências com o Wiki o caso da Wikipedia e outras tantas Wiks que tem por aí então eu aproveito uma cultura que que ele já traz da sua do celular segundo economia de recursos qual é a coisa mais cara que tem em uma empresa aliás não é caro qual é o melhor investimento que uma empresa pode fazer pessoas 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 qualificadas não é algo fácil não às vezes a gente olha e vê tanta gente qualificada junto num 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 evento como esse e acha que tá sobrando gente qualificada no mercado não tá não está é porque aqui a gente se juntou pra fazer esse evento né mas gente qualificada não é fácil de conseguir não é fácil de manter tá então é um recurso que tem que ser usado com muita parcimônia né então quando eu joguei toda a camada de apresentação pra outro outro projeto eu economizei no meu recurso de desenvolvimento e ao economizar no meu recurso de desenvolvimento eu vou mandar o cara embora não vou não eu redireciono todas as minhas forças pro foco do meu projeto que é as minhas necessidades específicas que é buscar informações de configuração então foi estratégico se juntar a outros projetos é estratégico é uma atitude estratégica então aqui eu ganho economicamente e ganho culturalmente ao me juntar próxima os plugins que nesse primeiro momento nós estamos disponibilizando nós estamos disponibilizando plugin por Linux tá o Mutu e o Pensor e o OpenSUSE por que nós colocamos esses dois? são esses dois? não é na verdade é umas dez distribuições tem lá mas esses dois são os dois que a gente sentiu seguro pra colocar porque esse aí nós testamos que é o que nós usamos lá no banco então mas ele trabalha com Andriva trabalha com RedHash trabalha com Debian sim? não entendi existe um código um código padrão existe no caso um código padrão que você possa baixar compilar e instalar normalmente um tarpo de GZ da vida o que nós estamos fazendo é disponibilizar o código desses plugins pra que eles sejam analisados pela comunidade pra que a comunidade entenda como foi a loja desse negócio pra que ela possa reproduzir outros essa é a ideia e pra isso também nós temos uma estratégia que eu estou guardando aqui pro finalzinho pra te responder isso daqui a pouquinho tá joia? então pessoal existem outras distribuições aqui nós o sistema distribuiu de colocar essa aí o Ambrot e o Open Source e o Open Source perdão e também o sistema IOS o sistema operacional IOS que hoje estão em suíde em loteadores da linha Cisco que é o que nós usamos o que nós tínhamos condições de testar ali naquele momento mas a gente conta com a comunidade pra alavancar isso aí alavancar outros sistemas operacionais outros equipamentos é que é o negócio a gente só quer dar o start inicial dizer olha é esse o caminho vamos junto vamos junto estamos chamando vamos junto próximo World Map do produto esse é o nosso nosso interesse claro a comunidade precisa ajudar isso aí também bom pro futuro o que a gente tá querendo a gente tá querendo é o que hoje eu tô recolhendo informação de Linux é informação de configuração é IP roteamento é os usuários os pacotes que estão lá na máquina que tá instalado né eu tô fazendo isso mas e se tiver um servidor web lá vamos vamos buscar lá o Apache lá o ht.conf se alguém mexer nele eu vou saber ah mas e no MySQL banco de dados bom muito utilizado se alguém mexer nele eu quero saber então é o que tá previsto é o Apache os próximos módulos é o Apache buscar a configuração do Apache buscar a configuração do MySQL quem quiser já começar a ainda tá mexer fique à vontade tá e depois também como nós usamos a plataforma AIX fortemente no banco e a plataforma Solar da FAN agora da Oracle fortemente também temos pretensão de desenvolver pra elas certo agora a resposta é só pergunta o software ele está sendo disponibilizado no site do software público do Ministério do Planejamento tá lá foi montada uma comunidade é só vocês se inscreverem fazer a inscrição na comunidade vai estar lá disponível o software documentação né o que o que faltar de documentação o que é os problemas foram encontrados aí é lá que a gente vai tratá-los nessa comunidade por quê porque é quando você coloca um software como software público através do governo esse software ele se torna um software doado à sociedade brasileira então é um software que hoje ele é doado à sociedade ele é de todos nós né lá a gente vai levar a questão de coordenar o desenvolvimento de continuar desenvolvendo continuar mantendo né e aí para isso lá vai estar então lá vai estar os fones pode ser baixado desde ontem nós colocamos essa comunidade no ar ontem às 10 horas da manhã mais ou menos o horário que começamos as atividades aqui tá ele está tareado tá tá né e aí nós estamos marcando a oficina estamos marcando então oficinas para conversar sobre esse código para apresentar esse código para conversar sobre TCR para conversar sobre essa extensão SPECT tá para conversar sobre essa integração WIC para conversar sobre uma coisa muito bacana que a gente está preparando aqui que é o desafio coruja tá vocês tem que ir lá para ver como é que é vamos lançar alguns desafios já para que as pessoas entendam esses códigos porque é do nosso interesse que as pessoas interessadas tenham acesso a todo tipo de informação que a gente conseguir disponibilizar para vocês certo passa a próxima aonde é que vai ser esse desafio coruja ele vai ser no estande do bebê Campus Parley da Brasil lá fora no dia 27 28 29 amanhã depois de amanhã e depois de depois de amanhã certo ele acontece às 15 horas tem uma duração de 3 horas é um desafio que será lançado e que haverá promediações o que é melhor para falar disso é a Lídia eu vou chamar a Lídia ela vai contar para vocês licença então conforme o Marcos falou né a gente disponibilizou o software coruja lá no portal do software público amanhã vai ter lá no estande do banco a partir de amanhã vão ter três dias de oficina e nós vamos lançar em cada uma das oficinas um desafio que aí vocês entendendo o código entendendo direitinho vai dar para fazer tranquilo nossa premiação vai ser que a gente montou um kit um case de notebook camisa oficial do banco bolinha oficial da copa e tá então assim amanhã depois da oficina vai ser lançado o desafio e a gente vai explicar direitinho como é que está como é que vai ser efetuado vamos lançar no blog aqui da campus parte tá então vai ser bem divulgado se vocês quiserem aparecer fazer oficina estão todos convidados Marcos vai lá falar para a gente pessoal o Pena o Pena vai abrir o site do software só para vocês verem e se tiver alguma pergunta eu estou à disposição o Coruj ele já está em andamento ou está só testando por enquanto ele já está em andamento o projeto todo já está funcionando já está experimentando ou já está funcionando realmente na prática ele está funcionando naquelas duas distribuições ele está funcionando naquelas duas distribuições que eu mostrei em Linux e no iOS que é o dos equipamentos Cisco Switch IoT A2 ele nasceu no início do ano passado mais alguém gente não precisa ficar com a vergonha não vocês podem falar à vontade eu não consegui pegar no começo da apresentação mas só aqueles serviços listados estão disponíveis para fazer verificação dos códigos ou qualquer serviço que tenha lá por exemplo dentro do barretc os arquivos de configuração no Linux ele vai fazer esse histórico das configurações olha ele é bem específico o que acontece a gente escolheu as configurações que a gente queria no Linux então a gente nesse primeiro momento optou para buscar IP roteamento DNS configuração DNS usuários software que estivesse instalado na máquina então algumas mas a gente pode pegar qualquer coisa na máquina é eu já estou dentro da máquina já estou na mala que foi fantástico dentro da máquina ótimo conheço daria para buscar configurações da serviço daria com certeza com certeza ainda mais quando você tem espalhado por aí fazendo PAVX mais alguma pergunta a gente não precisa se acanhar não porque nós somos todos colega no software público temos o CACIC que já funciona de certa forma pergunta eles conversam um com outro ou fala porque eu sou dentro da comunidade não eles trabalham de forma independente até pela definição de arquitetura porque o CACIC trabalha com a gente e nós não então eles são independentes mas alguma estou à disposição pessoal posso falar só ratificando como o Marcos colocou muito bem o software coruja já está na comunidade do software público brasileiro então para você poder ter acesso à comunidade é necessário você fazer um cadastro só eu digitei errado aqui pessoal desculpa é emoção você tem que fazer um cadastro simples e aqui no software público por exemplo essa aqui é tipo como se fosse um orkut onde você tem acesso a blog a comunidades com fóruns com download enfim é um espaço colaborativo focado na socialização das pessoas que estão participando então aqui nas minhas comunidades eu faço parte de algumas dentro delas a comunidade do coruja então aqui quando você entrar no www.softwarepublico.gov.br você se cadastra vai aparecer a lista de comunidades de comunidades aí você entra na comunidade coruja aqui na comunidade coruja você tem toda a documentação do produto e os arquivos procedimentos de instalação e como você coloca o software coruja no seu sistema operacional para ele poder fazer tudo isso que o Marco colocou integrar com o MediaWiki capturar informações de roteadores de switches de servidores dentro do desenvolvimento dos plugins que no caso a gente espera que as pessoas entrem na comunidade e colaborem para a gente poder desenvolver bastante plugins para a gente transformar o coruja num software cada vez mais robusto vou passar para o Marco aqui que ele tem mais alguma coisa para falar só destacar o fonte que o senhor tinha perguntado ele já está aqui pronto para ser baixado aqui ó código fonte tá não é versão 0-1 mas é aquilo que eu falei desde o início é só o pontapé inicial estamos começando o jogo é o primeiro segundo do primeiro minuto do jogo né contamos com todos vocês agradeço a presença de todos tá e conto com vocês obrigado valeu valeu mandou bem parabéns obrigado obrigado